Olá, muito bom dia! Agora 11 horas 30 minutos, vem, vem, vem junto com o Sandro Pires, toda a equipe do SBT Interior, levando a partir de agora a notícia da nossa região ao vivo pra você. Eu sou o garçom da notícia, leva de bandeja nesse horário de almoço, você que tá chegando agora em casa, no restaurante, numa ranchonete, no refeitório da empresa, ó, a gente faz companhia, tá bom? Pode mandar ver aí, né, comigo, que a gente tá aqui te levando, te abastecendo de informações, tudo que tá acontecendo em parte do interior de São Paulo, 202 municípios, e você sabe, a notícia chega primeiro aqui. Por isso, um ótimo dia pra todo mundo, vamos dando sequência, porque o SBT Interior tem a equipe mais competente da televisão regional. Quinto, hein? Quinta-feira, 28 de março, véspera de feriado, e o que é notícia tá aqui. A gente já começa acionando a nossa equipe, as informações da nossa região. Começou hoje, em todo o estado, a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária. Muita gente já se preparando pra, né, passear aí no feriado prolongado, amanhã, feriado, sexta-feira santa. O Rafael Rodrigues tá na base da Polícia Rodoviária em Araçatuba e tem todas as informações, né, os detalhes aí, os cuidados pra quem vai pegar a estrada já hoje ou amanhã cedo. Né, Rafa? Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Primeiro Impacto Interior, nessa véspera de feriado, ao vivo, pra mais de 200 cidades aqui do Oeste e Noroeste Paulista, como você bem disse. Todo mundo que for pegar a estrada já está ciente. Então, a partir de agora, começou a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária e ela se estende até o dia 1º de abril. O Tenente Hugo Harbercon está aqui com a gente e vai falar pra gente, explicar pra gente quais são os principais objetivos da Polícia durante essa operação. Muito bom dia, Tenente. Bom dia, bom dia a todos. Nosso principal objetivo com essa operação é garantir a segurança pro usuário. Então, é conhecido, né, a gente sabe que aumenta o volume de veículos nas rodovias nesse período, pessoal viajando, aproveitando, né, esse período pra visitar familiares. Então, há um esforço da Polícia Rodoviária em oferecer um maior policiamento pras rodovias, né, garantindo a segurança do cidadão ali, do usuário, que tá utilizando a rodovia nesse período. Tenente, e quais são orientações práticas pra todos os motoristas, motociclistas que devem pegar as rodovias paulistas aí nesse final de semana prolongado? Claro. O principal é o pessoal que for pegar a rodovia pensar muito na segurança. Será que o meu veículo tá em condições de rodar? Verificar o pneu, verificar a iluminação do veículo, se tá propriamente, né, se tá adequadamente funcionando. Verificar a documentação, se tá tudo em ordem antes de sair de casa. Após já sair de casa, tá na rodovia, lembrar de utilizar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade da via, né, E lembrando sempre, né, se for dirigir, não beba. É o principal. Perfeito, tenente. Muito obrigado, então, pela sua participação. Sandro, a última frase do tenente é aquela que nunca é demais ser repetida, né? Se for beber, não dirija nem dentro da cidade, no perímetro urbano, e muito menos nas rodovias. Lembrando aí que são mais de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas aí em todo o estado. Então, se você vai pegar a pista, vai viajar, vai trabalhar, vai ver algum parente seu, vá e volte com muita segurança. Siga as recomendações que o tenente passou, né, e aproveite o feriado da melhor maneira, né, Sandro? Com certeza. Com paciência, com tranquilidade, com preparação da viagem, aí, sabendo do trajeto, cuidando da manutenção do carro, documentação, respeite a sinalização e vá com calma. Saia um pouquinho antes de casa, não vá com pressa, porque a pressa atrapalha. Já há riscos aí nas estradas, não é verdade? Só que, muitas vezes, com chuva, por exemplo, a pista fica molhada, então, reduz a velocidade, vá com tranquilidade, para, como você disse, ir e voltar também, né, em segurança, levando a sua família. Vamos ver como é que ficam os números aí, né, e não espere ter base da polícia, não espere ter fiscalização para respeitar a sinalização, não, né, preserve a sua vida e dos demais. E boa viagem, curta bastante o feriado que promete ser chuvoso. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. A gente segue com as notícias aqui da nossa região. Apresentamos para vocês todos os detalhes de tudo que está acontecendo em parte do interior de São Paulo. Dois homens de 26 e 33 anos foram presos com uma grande quantidade de produtos eletrônicos de origem estrangeira e sem documentação fiscal na rodovia Júlio Budiski, lá em Presidente Prudente. Está aí o material apreendido pela polícia, né, polícia rodoviária. Uma equipe abordou um caminhão baú com placas de São Miguel do Iguaçu, Paraná, e os ocupantes ficaram nervosos. Em vistoria no veículo, cerca de 2 mil aparelhos eletrônicos diversos foram encontrados no compartimento de carga. O caminhão foi apreendido e encaminhado para a Receita Federal. Os homens pagaram uma fiança, foram ouvidos e liberados. Não sei se eles foram buscar esses produtos, provavelmente lá no Paraguai, ou se estavam indo entregar, né, estavam vindo lá porque o caminhão é do Paraná, né, estavam aí seguindo aqui pela nossa região, já no estado de São Paulo. Está aí a apreensão dos materiais, sem nota fiscal, fica tudo retido. Polícia Federal, né, polícia rodoviária aí fazendo o seu papel aí nas estradas da nossa região também. A gente vai dando sequência. Olha, ainda hoje nós vamos falar sobre dengue. O Ministério da Saúde definiu mais uma estratégia de ampliação da vacinação contra dengue. Mais de 150 municípios devem receber as doses e Rio Preto é um desses municípios. Atenção, Rio Pretenses, né, em breve aí deve ter disponível a dose da vacina contra dengue. E daqui a pouquinho nós vamos entender o porquê desta ação aí do Ministério da Saúde, tá bom? Vamos falar agora sobre um caminhoneiro de Goiás de 65 anos que passou momentos de terror aqui na região de Rio Preto. Ele foi sequestrado e chegou a ficar uma noite num cativeiro. Vamos acionar. A Larissa Cruz, que está na nossa janela da notícia e traz todas as informações sobre esta história. Aliás, olha, os caminhoneiros sofrem mesmo. Roubo de carga é muito frequente nas estradas, não só do Estado, mas de todo o país, né? A insegurança, além aí do tráfego, também a bandidagem que atua nas estradas, colocando medo entre o setor aí. Larissa, bom dia. Oi, Sandra, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Realmente, viu, os motoristas, eles aí precisam reforçar a segurança pra não passar por situações como essa ou pra tentar, né, evitar situações como essa. A gente até vê, né, quem passa ali bastante pela estrada, quem utiliza bastante as rodovias, que muitos desses motoristas acabam até colocando uma grate na janela ali, né, pra tentar realmente se proteger. Mas, nesse caso, o que aconteceu? O motorista, que é aí de Goiás, ele parou pra comer em um restaurante na cidade de Icim. E ali, na saída, duas pessoas, um casal, né, abordou esse homem e diziam estar armados. Obrigaram ele a voltar, a entrar no caminhão e seguiram pela BR-153, sentido aqui São José do Rio Preto. Em determinado ponto aqui da rodovia, Sandro, esse caminhão acabou sendo parado por uma caminhonete, abordado por uma caminhonete. Nesta caminhonete estavam dois homens que também aí falaram que estavam armados, ameaçando esse motorista o tempo todo. Então, ele foi obrigado a descer do caminhão, entrar na caminhonete e seguir aí, sentido São José do Rio Preto, aqui pela BR-153, enquanto o casal ficou ali com o caminhão. Nesse período aí que ele ficou nessa caminhonete, eles pararam em uma vicinal, entraram em uma vicinal e pararam em uma casa abandonada, que não tinha iluminação, sem nenhuma estrutura, né, realmente um cativeiro. Esse homem, então, foi encapuzado, ele também foi amordaçado ali pra não gritar, né, não pedir socorro e realmente estava ali no meio do nada. Ele informou a polícia que o tempo todo uma mulher ficava ali vigiando durante toda a noite, ficava vigiando ele e também ameaçando, dizendo que estava armado. Pela manhã, esse homem foi trazido aqui pra rodovia, deixado sem carteira, sem celular, pra pedir, né, socorro aí pelo caminho. Mas o pessoal fugiu, né, essa quadrilha que estava mantendo esse homem em cativeiro fugiu. O caminhão que estava descarregado, não tinha carga, desapareceu e até agora a polícia não encontrou. Esse caso, claro, vai ser investigado. O homem conseguiu pedir ajuda, conseguiu entrar em contato com a polícia, senhor Bruno. Bom, a gente vai ficar acompanhando, a gente vê muitos casos de roubo de carga, né, nesse daí era o roubo realmente do caminhão. Não sabe ir lá pra quê, né, de repente clonar, né, desmanchar, levar pra um outro local, né. A gente vai ficar acompanhando esse caso, tanto que muitas empresas contratam, contratam pessoas pra fazerem o acompanhamento de caminhões. Ou os caminhoneiros andam em comboio ou então tem escolta, dependendo aí da carga. Mas realmente é um dia a dia de insegurança, você não sabe quem é quem, né. Tanto que antigamente tinha um monte de gente pedindo carona nas estradas. Hoje não, né, hoje é difícil. Por quê? Os caminhoneiros estão cada vez mais receosos até de colocar alguém dentro da boleia pra oferecer carona. Quando não, chega aí e acabam sendo abordados por esses bandidos. A gente vai ficar acompanhando aí todo esse caso, qualquer nova informação sobre a prisão desses bandidos, né. Graças a Deus que está são e salvo aí o caminhoneiro. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. E olha, um homem foi surpreendido ontem em Rio Preto com cinco peças de salame. De acordo com o boletim de ocorrência, o encarregado de monitorar as câmeras desse estabelecimento viu o cliente colocando o produto dentro da mochila. Alguns funcionários, então, passaram perto do suspeito no sentido de fazer com que ele percebesse que estava sendo observado. Mas não adiantou. O homem foi até o caixa, onde disse que tinha esquecido a carteira e saiu do supermercado. Já no estacionamento, ele foi abordado e com ele estavam as peças de salame. Um total de quase 350 reais. A polícia foi chamada. O suspeito disse que já foi preso no Paraná pelo mesmo crime e que tinha furtado para pagar dívida de drogas. O delegado que cuidou da ocorrência entendeu que o caso se enquadrava no princípio da insignificância, ou seja, o valor furtado era muito pequeno para caracterizar um crime. Por isso, o homem foi ouvido e liberado. Agora, o problema, eu entendo. O delegado entendeu a lei, é um entendimento das regras. Mas você acha que o sujeito vai trabalhar? Saiu lá da delegacia, vai trabalhar? Me responda aí, eu quero te ouvir. Faz nada. Vai voltar para o furto. Dessa vez é porque foi pego. Porque foi flagrado lá pelos funcionários atentos desse supermercado. Mas poderia estar aí, ó, vendendo salame, né? O maníaco do salame. Tem um homem calabreso, esse tem um homem salame. Você imagina uma coisa dessa? É o patrimônio lá do supermercado. Mas infelizmente esse é o Brasil, né? E o consumo de drogas acaba levando outros tipos de crime, inclusive os furtos. Infelizmente. Agora, colocar um sujeito desse dentro das grades, ao invés de salame, ele vai sair de lá e vai aprender outros crimes, né? Infelizmente, esta é a pura realidade. Esse é o Brasil. O que você acha? Deveria ficar preso ou não? Ah, me responda aí. Através das redes sociais do WhatsApp. Aliás, você já pode participar com a gente, já pode mandar sua foto, sua mensagem, comentar aqui o conteúdo do programa. Pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação. Eu quero te ouvir, né? A gente está aqui nesse espaço do horário nobre do telejornalismo da nossa região, horário de almoço. Horário que todo mundo está dando uma diminuída aí no trabalho, para almoçar, para encher o pandu. Por favor, participe com a gente aí, mande denúncia, reclamação, o problema de bairro aí, sugestão para o nosso repórter do povo também. Aliás, daqui a pouquinho tem repórter do povo, tá bom? É 981 2786 56, 11 horas 44 minutos. Daqui a pouquinho, nós vamos falar de uma ocorrência de tráfico de drogas na nossa região, região oeste. O motorista desobedeceu o sinal de parada da polícia e acabou abandonando o carro com meia tonelada de maconha. O veículo estava em um matagal, veja só, ó. Ó a quantidade de droga apreendida pela polícia, daqui a pouquinho mais detalhes para você. 11 horas 47 minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior no ar aqui pelo SBT Interior. Muito obrigado, de coração. Aqui o quebra-costel apertado em cada um de vocês, em cada família. Desde a criancinha de berço, que é a hora que olha aqui na TV, dá risada, né? Esboça aqui a felicidade de ver o programa aqui, ver a TV, ver o tio Sandro, até o vovô e a vovó, passando por todas as famílias, os jovens, todo mundo que está ligado com a gente. Já organizou aí o almoço de sexta-feira, sexta-feira santa, amanhã, né? Porque bacalhau, bacalhau está caro, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar, nós vamos dar opções aí de outros peixes para você colocar a mesa, né? Já se organizou aí para Páscoa também, Domingão, estamos juntos, viu? Olha, a partir de hoje, duas unidades da Fundação Casa, nas regiões Oeste e Noroeste do Estado, estão fechadas. É que o Estado diz que houve uma queda de menores apreendidos. E a Joyce Cremonese está na frente de uma dessas unidades, em Mirassol, né? A unidade já está fechada, vai fechar, a Joyce vai trazer todos os detalhes a respeito desse assunto. Bom dia, Joyce! Bom dia, Sandro! Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, nós chegamos aqui, eu até assustei, Sandro, porque eu fiz uma reportagem no começo do mês e tinham vários veículos aqui, viu uma movimentação, agora nós chegamos aqui, não tem nenhum veículo, tudo parado, né? Realmente, a unidade foi fechada. 29 menores estavam aqui nessa unidade da Fundação Casa, que tem capacidade, né? Para 48 e em Presidente Bernardes, que também teve esse fechamento na unidade de lá da Fundação Casa, também foi fechada hoje. A capacidade lá, né, já é um pouquinho menor, um pouquinho maior, 64 e haviam 30 adolescentes, né? Então, todos foram remanejados. O de Presidente Bernardes para a região de Presidente Prudente e os daqui de Mirassol, a única opção mais próxima, São José do Rio Preto, que atualmente já está com a capacidade aí de 80%, né? Inclusive, né, essa questão do fechamento das unidades da Fundação Casa no Estado de São Paulo já vem ocorrendo desde 2019, né? De lá para cá, 39 unidades foram fechadas e além destas duas que foram fechadas hoje, segundo aí a pasta, outras devem ser fechadas ao longo deste ano, né? A justificativa aí do governo do Estado é que houve uma redução no número de menores apreendidos, né? Ali em 2019, eram mais ou menos 9 mil adolescentes, esse número caiu, então, para 4 mil e eles alegam, então, que agora, né, a capacidade aí do Estado é de mais de 6 mil vagas e que é mais que suficiente para atender aí essa demanda. Mas a preocupação é a seguinte, esses menores, eles precisam estar próximo da família para ter essa questão depois da ressocialização, o retorno deles para a sociedade, né? E é uma preocupação também do juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de São José do Rio Preto. E ele gravou em uma entrevista para a gente, vamos ver o trecho que ele fala sobre isso. Tanto o estatuto, mas especialmente a lei do SINASE, que é a lei da execução da medida de socioeducativo, ela tem os parâmetros, um deles que é o cumprimento dessas medidas socioeducativas, tem que estar perto da família. Por quê? Porque a família é essencial no processo de reeducação, né, de socioeducação desse menino. Então, a família longe é uma dificuldade, até porque muitas dessas adolescentes que praticam esses atos infracionais são de famílias muito carentes e as famílias não têm como deslocar passagem, enfim, para ir visitar uma vez por semana, isso dificulta a socioeducação. Pois é, e na nossa região, né, nós tínhamos inclusive uma outra unidade em Tanabi, que foi fechada em 2021. Então, assim, na nossa região, região de São José do Rio Preto, né, a unidade mais próxima seria ali já na região de Ribeirão Preto, que já fica distante para estes pais, né. Segundo o governo do estado, eles vão fornecer aí uma verba, ônibus, para que esses pais possam visitar os filhos. Mas a gente sabe, né, que isso já dificulta ainda mais a rotina dessa família. Uma outra questão dessa situação também são os servidores públicos, só que na unidade de Mirassol são mais de 100, entre servidores públicos e terceirizados, que segundo o governo do estado, vão ser remanejados também para as unidades da região, como, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto. Mas a pergunta é, será que a unidade de Rio Preto vai conseguir aí receber esses mais de 100 funcionários, né, que vão acontecer, que vai acontecer com esses funcionários que não conseguirem, né, serem realocados aqui para a nossa região? Vai ter que mudar a vida, mudar de cidade, enfim. São várias questões que envolvem aí essa questão do fechamento das unidades da Fundação Casa na nossa região, Sandro. É, e eu não sei se você tem essa informação. Outra questão também é o que vai ser feito com o prédio aí da Fundação Casa, por exemplo, em Mirassol e outras unidades que estão sendo fechadas. Recentemente a gente mostrou aqui o questionamento das cidades, lá na região oeste também tem, né, unidade que vai ser fechada, e o prefeito, né, os comerciantes, apreensivos, porque acaba caindo, né, caindo a arrecadação do município. E também a gente tem que pensar o que vai ser feito com esses prédios, hein? Sim, o Joyce, você tem essa informação ainda? Existe alguma notícia sobre isso? Ou por enquanto não há nada de concreto, né? Porque tem essa questão aí que o doutor Pelarim levantou da proximidade com os familiares aí, os internos, né, tem a questão dos funcionários também que vão ser deslocados, imagina, 100 que estavam aí em Mirassol com suas vidas constituídas e agora vão ter que se deslocar. E tem a questão também de ficar um prédio aí, ocioso, sem ter nada para fazer, não sei. Tem essa informação, Joyce, ou não? Sandro, não tem essa informação. Inclusive, quando nós estávamos chegando, o Silvinho, nosso cinegrafista, olhou e falou, nossa, parece uma faculdade. Porque realmente aqui em Mirassol é um prédio muito bem conservado, novo, mas um exemplo que a gente já tem na nossa região é Tanabi, que foi fechado em 2021 e o prédio está abandonado. Então, é aí que é complicado, realmente, porque é dinheiro público, é investido ali, né? Só se criar um centro de capacitação, né, de jovens, né, da população, buscar aí as áreas mais carentes da sociedade para criar, né, até prevenir, né, com que menores entrem no mundo dos atos infracionais, no mundo do crime, é capacitar, trabalhar a prevenção também. O que não pode é o prédio ficar vazio, abandonado, sem nenhuma utilização, fora aquelas outras questões que a gente já destacou aqui. Bom, a gente vai ficar aguardando, porque é possível que algo seja aí falado, porque tem muitos envolvidos, realmente. A gente fica acompanhando todo esse desenrolar. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações, viu? A gente vai dando sequência aqui com o programa. Você está aqui no SBT Interior, muito obrigado. Você que está chegando agora, você que já permanece com a gente, desde o Chega Mais, que está fazendo um sucesso aqui no SBT. E vamos junto, porque é a programação cada vez melhor para você, viu? Ainda hoje, nós vamos falar sobre a prorrogação daquele programa desenrola. Inclusive, o que a gente já falou aqui, né? Agora você tem um tempo a mais para acertar as contas e limpar o nome. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todas essas informações para vocês, porque o nosso maior patrimônio é o nome, né? Pelo menos eu vejo assim, é o nome. Nome limpo, tudo certinho. Tem muita gente que acabou se enroscando, principalmente por conta da pandemia, perdendo o nome, se enroscando as contas. Agora tem esse programa aí para tentar desenrolar você, tá bom? Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. E olha, meia tonelada de maconha foi apreendida dentro de um carro em Regente Feijó, cidade vizinha. A Presidente Prudente, o Lucas Piccolo, está ao vivo com a gente e tem todos os detalhes desse caso. Alguém foi preso nesse caso aí? Ou o motorista fugiu? Lucas, bom dia. Bom dia para você, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. O suspeito de ter cometido esse crime ainda não foi localizado, mas segue sendo procurado. Essa ocorrência aconteceu durante uma operação chamada Operação Impacto, realizada na rodovia Raposo Tavares, na cidade de Regente Feijó. Os policiais militares rodoviários estavam então nessa rodovia, abordando os veículos, decidiram então abordar uma caminhonete, uma Toyota Hilux, que estava com placas da cidade de Balneário Camboriú, cidade do estado de Santa Catarina. Esse condutor da caminhonete não respeitou o sinal de parada que os policiais fizeram, aplicou uma fuga e abandonou o veículo então em um matagal próximo à rodovia e depois disso ele teria fugido a pé. Os agentes policiais foram até esse veículo. Dentro da caminhonete foram encontrados e apreendidos 506 quilos de maconha, distribuídos em 28 fardos. Depois disso, os policiais fizeram um trabalho de pesquisa na placa do veículo e constataram que a placa verdadeira é da cidade de São José dos Campos e estava aí com queixa de furto. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil de Regente Feijó. Além dessas drogas apreendidas, foram apreendidos também um radiotransmissor, um jogo de placas, 20 reais em dinheiro e um equipamento hidráulico, além desse veículo que estava com a placa ilegal. O caso segue sendo investigado para a Polícia Militar Rodoviária conseguir fazer a localização e a identificação do suspeito de ter cometido esse crime. Sandro? É aí, qualquer pessoa que viu alguma movimentação estranha, sujeito correndo aí, sujeito suado, porque fugiu a pé, essas pessoas têm uma retaguarda. Já sabe, se der algum BO lá, para em tal lugar, tenha algum conhecido, aciona o resgate deles, do grupo criminoso, porque isso aí não é droga pouca. Mais de 500 quilos de maconha, né? E o pessoal vai por tudo ou nada. Mas você vê, o sujeito conseguiu fugir, está aí na região, vamos ver se a polícia consegue detê-lo para rastrear essa droga aí, de onde vinha, para quem ia ser entregue aí. Mas acaba sendo um prejuízo para a organização criminosa, né? Mas saber quanto que isso aí ia valer no mercado aí. Parabéns à equipe policial. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Agora a gente vai girar aqui com a notícia, a mensagem do pessoal de casa, o pessoal que está mandando foto. Olha só que foto linda. Eliana de Valparaíso, bom dia, Sandro. Essa é a minha netinha Mirela, de quatro aninhos. Maravilhosa, um beijo nela. Olha, todo festivo aí. José de Rio Preto, bom dia, Sandro. Estou aqui em casa assistindo o seu programa, parabéns. Valeu, José. Obrigado, viu? Continue com a gente. Lucas São Paulinho de Rio Preto, bom dia, Sandro. Deus enche o seu dia de luz, amém? O seu coração de paz e a sua vida de bênçãos. Parabéns pelo trabalho. Lucas, em dobro para você, meu irmão. É que o São Paulo ganha aí o final de semana. Olha o Palmeirense falando para o São Paulinho. Não é Palmeiras aí, São Paulo não, que vai jogar, né? Não? Ah, tá. Senão eu já ia tirar aqui o meu desejo. Julivan, de Presidente Prudente. Bom dia, Sandro. Estou sempre acompanhando o seu jornalismo. Nota 100. Hoje estou de folga. Amanhã estou trabalhando. Um abraço para você. Julivan, tudo de bom? Presidente Prudente, no coração aqui do apresentador. Nilza, de Pereira Barreto. Bom dia, Sandro. Está bom para dormir, né? Olha aí, minha figa. Tiane. Triane, né? Triane. Está dormindo. Ah, mas com esse tempinho está difícil levantar, né? E quem está de pé aí está doido para cair na cama. Mas vamos lá, vamos segurar, gente. Força na peruca. Vamos trabalhar. Vamos dando sequência. São 11h59. Daqui a pouquinho, o pagamento por aproximação. Aquilo que a gente encosta o cartão na maquininha, caiu no gosto do brasileiro. Esse tipo de transação cresceu 60% no ano passado. Mas e a segurança, hein? Como é que fica? É seguro? Daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais detalhes para vocês. Estamos de volta agora, meio-dia, dois minutos durante o intervalo. Eu fico lá na minha rede social, mandando alô para o pessoal, né? Você vendo aqui os bastidores, o que acontece no intervalo. Está lá, Sandro Pires da TV. Arroba Sandro Pires da TV. Me siga lá, tá bom? O governo federal prorrogou até 20 de maio as ofertas do programa Desenrola Brasil. É a chance de você limpar o nome, acertar tudo o que você deve. O Rafael Rodrigues está aqui com a gente. Está aqui na nossa janela da notícia. Ô, Rafa, essa prorrogação aí, vale para quem? Quem pode acertar o nome aí? Como é que funciona, hein? Fala, Sandro Pires. Voltamos, né? Eu não sei por que toda vez eu sou escalado para falar do Desenrola Brasil, mas estamos aqui novamente. Vou contar para você, ó. A prorrogação vale a pena para quem faz parte da faixa 1 do programa Desenrola. Essa faixa é destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, que é o cadastro onde as pessoas precisam fazer a sua inscrição para receber benefícios do Governo Federal. Então, se você faz parte dessa faixa 1, já fique atento aí. Dá para você fazer a sua negociação totalmente online pelo site do Desenrola, né? Que é o desenrola.gov.br. Está aparecendo aqui embaixo. Ou pelo site da Serasa, que é credenciada ao programa do Governo Federal. Então, você pode fazer a sua renegociação pela Serasa, pelo aplicativo da Serasa, sem medo nenhum. É tudo seguro também. Está credenciado no Governo Federal, então não tem riscos de tomar golpe, tá? Serasa.com.br barra limpa, nome online. Ou, se você optar, também pode fazer a renegociação pelo WhatsApp, que é o 11, né? O DDD, 99575296. Você também pode baixar o aplicativo da Serasa no seu celular. Qualquer sistema operacional, seja ele Android ou iOS, é só entrar na loja de aplicativos do seu celular, digita lá, Serasa. Vai aparecer o aplicativo da Serasa. Você faz o seu cadastro, é bem rápido, é seguro, é bem fácil. E lembrem-se, vocês de casa que talvez estejam enrolados, sempre procure essas plataformas oficiais que nós estamos dando aqui no Primeiro Impacto, para evitar de cair num golpe. Aí você vai acabar ainda mais enrolado do que você já está. São mais de 700 empresas credenciadas. Bancos, seguradoras, operadoras de telefonia celular, operadoras de internet. Então, você pode renegociar praticamente qualquer dívida que você tiver, desde que você faça parte dessa faixa 1 do programa, né? Destinada para pessoas com renda de até 2 salários mínimos, ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Você pode parcelar sua dívida em até 60 vezes e pode ter um desconto de até 96%. Sandro Pires. Pessoal, não pode perder essa oportunidade, vá lá se desenrolar, né? Isso, tem que desenrolar, com certeza. É o maior patrimônio o nosso nome. É a chance aí de você ficar tudo tranquilinho e poder aí lidar com a vida, fazer um financiamento, fazer novas compras. É importante até para o comércio que as pessoas participem aí desse programa do governo para desenrolar e quebrar os juros aí. Muito obrigado. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem cartão bancário, né? Você tem aquele que tem que passar, que tem que digitar, sem ou aquele de aproximação, Rafa? Eu tenho já o contactless, Sandro Pires, de aproximação. Aí depois pergunta por que ele é sempre escalado para falar do desenrola, de assuntos de economia. O menino é outro nível. Você vê, eu perguntei para ele se ele tinha o cartão ou não. Aí ele falou, tem o contactless. Meu Deus do céu, é isso. Você sabia que eu não tenho isso daí? Eu não sei por quê. Eu acho que minha conta está meio para baixo. No banco, o banco não mandou isso daí. Só tem esse que encosta assim quem tem muito dinheiro. E já que a gente está falando de economia, você falou sobre dicas, eu fiz uma matéria sobre esse tipo de cartão. Inclusive, fica outra dica aí para o pessoal de casa. Esse cartão, segundo os especialistas, é mais seguro. Por quê? Você não insere ele na maquininha. Então, você evita que o seu cartão seja clonado pelo método chupa-cabra. Então, é melhor ter o cartão contactless que você fica mais seguro. Rapaz, sou fã desse menino. O que é isso? Até dizer... Aliás, é essa reportagem, né, Carla, que a gente vai mostrar. Eu achava, porque lá em São Paulo o pessoal falava, ah, cartão de contato assim, tem ladrão que está chegando com a maquininha perto do cartão e já está chupando seus dados lá ou causando desfalque na sua conta. Fiquei com medo. Eu peguei aquela informação. Mas, dentro dessa sua visão aí, dessas informações que você trouxe, é importante o pessoal de casa ficar atento. Até porque, né, Rafa, o pagamento por aproximação, esse cartão aí, caiu no gozo do brasileiro. Esse tipo de transação cresceu 60% no ano passado. E, como eu mesmo falei, tem muita gente de casa. Será que é seguro? É seguro, segundo o Rafa e os especialistas que ele procurou. Vamos ver. Basta encostar o cartão na maquininha para que o pagamento seja realizado. As transações por aproximação aumentaram 60% no ano de 2023. Os dados são de uma pesquisa realizada por uma empresa de cartões de crédito. Segundo especialistas em tecnologia, esse tipo de pagamento pode ser considerado o mais seguro, já que, para clonar um cartão, os estelionatários precisam que ele seja inserido na máquina de pagamento para que os dados sejam copiados do chip. Você optando pelo pagamento por aproximação, você reduz em 80% a chance de você levar um golpe, você ter o seu cartão clonado, porque você não insere. O pessoal acha que eles fazem a clonagem através do chip, só que é como se fosse uma impressora que você põe a folha, ele copia as informações. O sistema de clonagem é exatamente igual. Ele lê as informações do seu cartão, o número do cartão, o CVV, que é o código de verificação. Já no cartão de aproximação, como você não chega a inserir, você só encostou, fez o pagamento e daí não é possível coletar nenhum tipo de informação você apenas encostando o cartão. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a ABEX, 78% das pessoas preferem pagar por aproximação utilizando o cartão de crédito. 21% escolhe os smartphones e apenas 1% delas utiliza os relógios inteligentes. A preferência por essa forma de pagamento é justificada pela praticidade. É mais prático, acho mais prático. Bem mais prático, eficiente. É tão rapidinho que a gente tá aquela correria do dia a dia, até apertar a senha, né? E acaba que ajuda a gente, facilita no dia a dia. Quem recebe também prefere o uso do cartão por aproximação, já que garante agilidade ao serviço. Facilita bastante a agilidade, tanto pra gente como funcionário, quanto pros clientes, né? É rápido. São poucos que ainda pagam com dinheiro. Eu acabei de falar com clientes que são mais aposentados, né? O pessoal das antigas mesmo, que preferem ir lá, sacar o dinheirinho e pagar aqui à vista. Mas a maioria, sim, é ágil, é na aproximação. Existem ainda outras dicas para garantir segurança na hora de pagar. Os bancos, eles atualizaram agora os aplicativos e tem o famoso modo rua. Você pode fazer essa configuração, né? Por exemplo, ah, eu ativo o modo rua. Então, quando você estiver com esse modo ativado, você não vai conseguir fazer nenhuma transação ali sem autorização pelo aplicativo, né? Mesmo que a pessoa chegue a encostar o dispositivo ali no seu cartão ou na sua carteira, ele não vai conseguir fazer esse pagamento por causa do modo rua. E você pode fazer a configuração também dos valores. Por exemplo, até 50 reais o NFC não pede a senha. Aí, acima desse valor, qualquer transação que for feita, ele vai solicitar que você coloque a senha ali na maquininha. Você viu? Bacana. Vou pedir para o gerente da minha conta um cartão desse daí. Se é mais seguro, a gente tem que buscar segurança, não é verdade? Mas seguindo esses procedimentos aí, né? Tem que ficar atento realmente, atualizado a tecnologia, em contato com o banco para saber o que é melhor para a gente. Olha, daqui a pouquinho, aqui no primeiro Impacto Interior, reclamação do trânsito complicado no Jardim do Lago, que fica na zona leste aqui de São José do Rio Preto. O problema é uma rotatória, motivo de reclamação de moradores. A gente esteve lá com a nossa equipe, com o nosso drone, olha só a imagem aí dessa rotatória e o fluxo é pesado. Daqui a pouquinho, nosso repórter do povo... Quem vai estar lá, ô Carla? Quem vai estar lá? Vamos mostrar aí a reportagem. Doutor Tedeschi vai estar lá, já está em direção, está lá enfrentando o trânsito pesado aqui de São José do Rio Preto, mas daqui a pouquinho chega e mostra para a gente, tá bom? E olha, o Ministério da Saúde definiu mais uma estratégia de ampliação da vacinação contra a dengue. Mais 154 municípios devem receber as doses e Rio Preto é um desses municípios. A Joyce Cremonesi está de volta aqui no programa para trazer mais informações. Ô Joyce, a pergunta, tenho certeza do público de casa, quando essas doses estarão disponíveis e quais os públicos, né? Isso mesmo, Sandro. Essa decisão foi, então, emitida ontem pelo Ministério da Saúde e as doses, então, devem começar a serem distribuídas a partir da semana que vem, né? Para estes 154 municípios que vão receber, então, essas doses, né? Segundo o Ministério, eles avaliaram, né? A questão ali da população, a transmissão da doença nos municípios e aí, então, decidiram que São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo e também a cidade do Acuífero Guarani e a capital paulista vão, então, receber essas doses remanescentes. Ainda, segundo o Ministério, são doses, Sandro, que estão com um vencimento próximo, né? Mesmo ali de abril, junho, julho. Então, por isso que elas precisam ser distribuídas o mais rápido possível. E quem pode, então, receber essa vacina contra a dengue? São crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Especificamente este público, porque, segundo o levantamento, né? É um público que tem enfrentado maior internação em decorrência da doença. Então, provavelmente, na próxima semana, essas cidades já devem começar aí a passar informativos de onde essas vacinas serão disponibilizadas. Para a gente ter uma noção de como está a situação da dengue na nossa região, em Arassatuba, até agora, foram confirmados 166 casos de dengue e nenhuma morte. Em Presidente Prudente, 56 casos confirmados, também nenhuma morte. E em São José do Rio Preto, 2.106 casos confirmados e também nenhuma morte. Já em todo o país, são mais de 2 milhões e 300 mil casos confirmados e mais de 800 mortes em decorrência aí da doença. E ao todo, né? Vão ser distribuídas 668 mil doses da vacina. Sandro? É, e o importante aí, é lógico, tem pessoas que têm crianças aí, adolescentes nessa faixa etária, estão na expectativa da chegada da dose, da vacina aí contra a dengue, mas é importante toda a sociedade trabalhar a prevenção, né? O que não pode aí a gente ficar esperando a vacina e deixar de cuidar aí do nosso quintal, que deixar de cuidar aí do nosso ambiente. A prevenção ainda é o melhor caminho. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. A gente vai dando sequência. Tem mensagem aí do público de casa? Vamos lá, aqui nesse telão, Osmar de Catiguá. Sandro, um ótimo feriado e um final de semana abençoado para todos vocês, abraços. Estamos sempre assistindo o primeiro Impacto Interior, o Osmar de Catiguá, o corintiano. Aliás, amanhã nós vamos estar ao vivo aqui, hein? Vamos estar aqui, o nosso almoço vai ser com vocês de casa. Roberto de Catanduva, eu acho que esse ladrão de salame teria que ficar preso pelo menos uns 15 dias, também acho. Concordo com você, Deus abençoe sua vida, Sandro Pires. Para ele ficar preso, para ele ver o que é bom para a tosse, né? Porque se não volta para casa, aí vai voltar a furtar e dando prejuízo aí para os comerciantes. Franciago de Rio Preto, oi Sandro, bom dia. Manda um abraço para mim no Jardim Urano, não perca o programa. Queria muito te conhecer, parabéns pelo seu trabalho. Só conversar, eu já conversei uma vez, vou conversar de novo para abrir aqui. Só ver aqui no SBT, marca aí com o pessoal do marketing, conhece aqui. A equipe, tá bom? Franciago, muito obrigado, viu? Wesley de Arassatuba, boa tarde, Sandro. Um abraço para todos e um ótimo final de semana prolongado. Que maravilha, felicidades aí para toda a família. Wesley! Luiz Henrique de Guararapes, aguardando o jogo do Palmeiras contra o Novo Horizontino. Salve, Sandro! Aí, ó, palmeirense roxo esse. Você quer ver quando a pessoa torce mesmo o time, tem boné, tem camiseta, tem quadro. Não adianta, é desse jeito, né? Valeu, Luiz! Ó, daqui a pouquinho tem mais mensagens, viu? Continue participando com a gente. Agora, meio-dia, 17 minutos, já, já. Polícia Civil de Rio Preto prendeu um jovem de 23 anos suspeito de abastecer baladas com drogas sintéticas e gourmet. Daqui a pouquinho mais detalhes desta ocorrência. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, meio-dia, 19 minutos. Estou com fome, estou até comendo as palavras já. Ô, apresentador faminto! Vamos lá, vamos seguindo. Muito obrigado a você que está aí almoçando, você que está no comércio de todas as cidades aqui da nossa região. Está em casa, está debaixo das cobertas aí, ô, que bom, hein? Polícia Civil de Rio Preto prendeu um jovem de 23 anos suspeito de abastecer baladas com drogas sintéticas e gourmet, que são aquelas drogas mais caras e mais potentes. Os policiais chegaram até ele depois de uma investigação e acabaram fazendo flagrante. Na casa dele, no bairro Jardim Maria Lúcia, foram encontrados 130 comprimidos de êxtase, tabletes de maconha, tablete de dry, que é um tipo de rachixe, uma balança digital e quase 4 mil em dinheiro, 4 mil reais em dinheiro. Segundo a investigação, esse rapaz era o fornecedor oficial de drogas das baladas da zona sul de Rio Preto. Olha aí, parabéns à polícia pela investigação, apreensão e segue a investigação aí, né? Porque acaba, diante de uma prisão, de um flagrante, acaba puxando outras pessoas aí. É possível isso, né? Muito bem, a gente vai dando sequência com o Primeiro Impacto, agora, meio-dia, 21 minutos. Muito bem, estamos no ar com o Repórter do Povo. Aquele momento que você participa com a gente, você manda a sua reclamação através do WhatsApp, manda o seu pedido, manda a imagem ali do problema, filma, narre, manda para cá e a gente manda a nossa equipe aí até você para tentar uma solução. A gente dá voz, dá vez à população e vai atrás das autoridades e esse é o nosso papel. A cada dia o trânsito em Rio Preto está mais complicado. O fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico, é intenso. E em alguns pontos da cidade, os moradores sofrem. No Jardim do Lago, que fica na Zona Leste, uma rotatória trouxe muitas reclamações. Nosso repórter do Povo, Dr. Tedeschi, foi até lá conferir o que está acontecendo e ouvir a população. Vamos ver. Muito bom dia, você que está ligado no Repórter do Povo. Hoje, nesta manhã, o repórter do Povo veio aqui para identificar e resolver uma situação das moradoras aqui desse bairro Jardim do Lago, do Anel Viário, que liga o bairro Belvedere à Zona Norte de São José do Rio Preto. E elas estão com um monte de reclamação, principalmente com relação ao risco da segurança do pedestre e também do condutor de veículo. E para falar desse assunto, eu estou aqui com a dona... Nair. Nair. Dona Nair, a senhora é moradora aqui desta avenida? Desta avenida. Qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade? Uma faixa para a gente passar, é atravessar a rua e a velocidade daqui é muito grande. Então a gente não consegue atravessar, os motoristas não param, não respeitam. Eu tenho neto, eu tenho que atravessar a rua e não consigo. Se já é difícil para a senhora, imagina para os netos? Para as crianças, então fica muita dificuldade aqui, a gente não consegue atravessar a rua. Hora quase nenhuma, mas de manhã e à tarde é pior. Já teve gente atropelada aqui na faixa, os motoristas não pararam para ajudar o moço, a gente cercou ali, tentou e eles não param, eles não respeitam, eles buzinam, eles xingam, eles falam um palavrão, falam para a gente ir para dentro de casa que não tem nada para fazer ali na rua. Tem uma outra moradora aqui, nós vamos falar agora com a dona Célia. Célia, né? Dora Célia, qual que é o seu problema, qual a sua reivindicação com esse trecho da cidade? Também é a lombofaixa, porque eu moro logo aqui na frente e é muito difícil atravessar, inclusive para entrar ou sair de carro, que é muito difícil. Então, com uma lombofaixa vai facilitar bem a gente. Tá certo. Para você que está em casa, para se situar bem, logo ali está a marginal da BR-153. E esta avenida, esta rotatória que nós estamos, é o anel viário que liga. Dona Marina, liga o Belvedere. É o Jardim do Lago. O Jardim do Lago. Essa aqui é a região norte da cidade, não é norte, né? É leste, né? Leste. Da região leste aqui de São José do Rio Preto. Dona Marina, a senhora também é moradora aqui e tem reivindicação, qual seria? Eu moro na rua de cima, mas o ruim para a gente é atravessar a avenida ali. O ponto de ônibus fica onde? Na rua de baixo. Quer dizer que todo morador daqui, para pegar o ônibus, tem que atravessar essa avenida? Tem que atravessar essa avenida. E não é só atravessar uma parte da avenida, tem que atravessar as duas? Isso. As duas. Estou com mais uma moradora aqui, veja você que está em casa, que a reclamação das pessoas aqui é bem significativa. Dona Helena, tudo bem, Dona Helena? Tudo bem. E aqui nessa avenida o movimento é intenso? O movimento é intenso, você não consegue passar para pegar o ônibus, você não consegue atravessar a avenida. Então ficou difícil, ficou muito difícil. Então veja bem, você que está em casa, essa é a grande dificuldade do morador aqui do Jardim do Lago, né? Do Jardim do Lago. Então, realmente o movimento é intenso, a rotatória, ela está muito próxima à marginal, inclusive com um pare na rotatória, que não sei se seria a medida mais assertiva, porque de repente esse pare deveria estar não na rotatória, impedindo e causando o conjecturamento, e sim, e sim na mão da avenida e não da rotatória. Eu vou falar também com uma outra pessoa aqui, vou chamar o William, qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade. Isso aí, ó, você vê, fica ruim para sair aqui, não tem como sair aqui, tem que ir lá na frente, ninguém deixa passar aqui. O movimento é muito intenso? O movimento é muito intenso. Tem um pare na rotatória, eu creio, acho que está errado, deve estar errado isso aí. Então, veja você que está em casa, essa é a grande dificuldade aqui desse morador, e esse anel viário de São José do Rio Preto, nós mostramos há um tempo atrás, logo ali à frente, uma outra rotatória também muito perigosa. Então, Prefeitura de São José do Rio Preto, é preciso rever, é preciso estudar melhor o anel viário, principalmente aqui na Zona Leste, aqui no Jardim do Lago, porque logo à frente tem uma outra rotatória que já foi matéria no Repórter do Povo, onde os acidentes são constantes, exatamente por falta de lombo faixa, por falta de semáforo e por falta de sinalização. Repórter do Povo em Ação, dando voz à população de São José do Rio Preto. Gente, é algo que tem que ser corrigido o mais rápido possível. Se puder até colocar imagens de novo ali, Luizinho, olha só. No código de trânsito, consta lá que quem está na rotatória tem a preferencial. Agora, isso daí é um transtorno para os carros. Agora, eu estou pensando também e principalmente mais em quem está ali ilhado, que está em casa, que não consegue andar a pé ali, não consegue mais cruzar a avenida, para pegar um ônibus, para de repente buscar alguma coisa, buscar um pão no mercado, uma carne no açougue. Então, amor de Deus, gente, tem que ser revisto isso daí. Atenção, autoridades. Olha só, a população está reclamando e a população tem todo o direito de reclamar e deve reclamar mesmo. E aqui no SBT é o espaço livre para isso. A gente está aqui de olho em tudo que está acontecendo de errado. Você reclama e a gente vai atrás de uma solução. A gente não descansa enquanto o problema não for corrigido, que é para a segurança de todos aí, principalmente os pedestres. Está complicado para todo mundo. Se a gente conversar com os motoristas, eles vão reclamar. Se a gente perguntar para outros pedestres, outros moradores, também vai ter reclamação de sobra. Então, é preciso ser corrigido o quanto antes, porque é uma passagem bonita. Você olhando de cima, que maravilha, né? Foi feita a via, ampliação, rotatória, as obras de mobilidade, mas tem que dar o fluxo, né? Porque senão, olha o quanto o carro fica aí parado na rotatória, aguardando a passagem e os moradores não têm nenhuma faixa de pedestres. Poxa vida, gente, quem organizou isso daí não passa lá no local, não ouviu a população e as suas necessidades. A Secretaria de Trânsito e Transportes foi procurada pela nossa equipe, informou por meio de nota que pela normalização federal, o município não pode instalar redutores de velocidade próximo a rotatórias. Com isso, os estudos da Secretaria Avalinho instalaram lombadas eletrônicas ou radares fixos na via citada para coibir o abuso na velocidade. Vai resolver isso daí, gente? Será que vai resolver? Então, essa lei federal aí está doida, né? O pessoal, quem criou essas leis aí, essas regras, é porque não mora nesses locais, não é verdade? É porque a pessoa anda com motorista particular ou mora só na área de condomínio aí, porque quem está ali nesse bairro aí, bastante populoso, está sofrendo. Como que você vai atravessar a rua aí e você vai ser atropelado? Olha só, é um veículo atrás do outro. Até para os carros está complicado o risco aí de gerar um acidente, gente. Eu não sei o que pode ser feito, mas tem que ser feito algo. E a gente não pode ficar parado, aguardando o quê? Alguém ser atropelado e morto aí nessa rotatória, nessa avenida? Aconteceu um acidente aí? Matar alguém? Aleijar alguém? Pelo amor de Deus! Vamos ficar aguardando aí. Tomara que o pessoal aí da Secretaria vá lá, veja bem, avalie, encontre aí uma forma, encontre uma brecha na lei. Opa, dessa forma dá para fazer. Adaptações, ouça especialistas entendidos aí no trânsito. Eu não sou, eu sou um motorista, sou um cidadão, que estou vendo aí que a população está reclamando. Se a população está reclamando, é porque algo está acontecendo de errado. A gente vai continuar, Diogo. Muito obrigado, doutor Tedeschi, por mostrar para a gente esse problema. Agora, o repórter do povo vai para a Olímpia. Tem imagens aí? E por que moradores e comerciantes me procuraram? Para questionar a mudança de sinalização do trânsito da Rua do Canário entre os bairros Menina, Moça e Coab 1. A via é de mão dupla e, recentemente, o Departamento de Trânsito da Prefeitura colocou um impedimento de parada e estacionamento em um dos lados da rua para evitar acidentes, reduzindo a disponibilidade de parada de consumidores. Até a marcação do sol foi feita. Tudo bonitinho, viu, gente? O problema é que isso tem prejudicado principalmente os comerciantes e gerado um transtorno para os moradores da rua, já que onde está permitida a parada de carros tem o maior número de garagens e isso acaba afastando os clientes. Eles dizem que até procuraram a Prefeitura para propor alterações, mas não foram ouvidos. Alguns deles disseram que talvez a mudança para a via de mão única com o estacionamento dos dois lados seria o mais viável. A nossa equipe está procurando a Prefeitura de Olímpia para levantar o questionamento. O que eu acredito é o seguinte, que a população tem que ser ouvida, gente. Antes de realizar qualquer obra, antes de impedir, o pessoal acha que é dono da cidade. Ah, poxa, estou no comando aqui, eu vou fazer e os outros que se lasquem. Não é assim, hein? Tem que ouvir a população, os envolvidos. Olha só, um lado da rua não pode estacionar. E aí? Aí a pessoa tem que buscar um caminho. E aí acaba prejudicando o comércio local. E também os moradores, porque tem várias garagens ali no lado que se pode estacionar. Então a gente vai ficar aguardando aí um posicionamento da Prefeitura de Olímpia para saber se é possível alguma alteração aí, para melhorar para todo mundo. Eu acho que o que tem que ser bom é para a maioria, é para a coletividade. E a gente está aqui para ouvir a reclamação, ouvir o questionamento. O que a gente tem que ter a noção, ter a ciência, que ninguém é dono da verdade plena. A gente tem que saber ouvir, gente. É por isso que Deus deu dois ouvidos para a gente e uma boca. A gente tem que saber mais ouvir do que falar. Não é verdade? Ouça primeiro. Então tem que ouvir. Atenção pessoal da Prefeitura. Vamos ouvir os comerciantes, os moradores, para saber se eles estão felizes com essa alteração aí, está bom para todo mundo. A gente vai continuar cobrando aí melhorias, tá bom? Muito obrigado, pessoal de Olímpia aí, pela confiança no nosso trabalho. E olha, tem recadinho agora. Vem para cá. Vamos chegar para cá. Tem mensagens do público de casa. João Paulo de Arassatuba. Agora é meio-dia, 34 minutos. Olha, bom dia, Sandro. Manda um feliz aniversário para a minha princesa Ana Lívia. O aniversário dela é amanhã. Feliz aniversário. Ana Lívia, que papai do céu te proteja, te dê muita saúde, sabedoria e muito amor entre a família. Valeu, João Paulo. Quem mais? Marcos de Santa Mercedes. Marcos e Nilza, 37 anos de casados hoje. Te amo, meu amor, escreveu ele. Parabéns para nós. Muitas felicidades que Deus continue abençoando o casal, tá bom? Então, 37 anos, uma vida, hein? Cido Valparaíso. Bom dia, desejo uma quinta-feira abençoada para todos nós. Amém, Cido? Um abraço. Esmeralda de Valentim Gentil. Sandro, esse é meu amigo José Antônio. Ele assiste o programa todos os dias. Manda um abraço para ele. Aliás, tem muita gente que assiste aqui o programa. Não tem, de repente, o WhatsApp para mandar. Não tem acesso à internet, não tem rede social. E eu agradeço imensamente a participação de vocês. E pede aí para um filho, para um parente, para um vizinho, mandar a mensagem aqui. Valeu, meu amigo José Antônio de Valentim Gentil. Alexandre de Rio Preto. Boa tarde, meu amigo Sandro. Tudo bem? Se estudo todos os dias. Um abraço. Valeu, Alexandre. Fica com Deus, hein? Meio dia, 35 minutos. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Vamos para o rápido intervalo comercial. Prometo para você, rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Principalmente para os pais que têm crianças e adolescentes, a gente vai fazer um alerta, né? Crianças e adolescentes que acessam a rede mundial de computadores, a exploração sexual infantil na internet atingiu o maior nível de ocorrências em 2023. Então, nós, pais, temos que ficar atentos. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações para você. Até já. Estou lá na rede social, estou lá no Instagram. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Meio dia, 38 minutos. Deixa eu mandar um beijo especial para a minha prima Silzy Tomazini, lá de Olímpia. Ah, eu fiquei tão feliz, Silzy. A Luísa nasceu, né? Figa da Vivi. Minha prima também, fica dela. Felicidades para a família, muita saúde e paz. É uma benção, né? Nas nossas vidas. Vamos dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. No mês em que se comemora o Dia do Consumidor, o Procon São Paulo divulgou a lista das empresas com maior número de reclamações em 2023. 2023, o Lucas Piccolo está aqui no programa, está aqui, está aqui doado. Isso mesmo. E vai trazer as informações para a gente a respeito disso, Lucas. Quem está aí na frente? Quais são os setores que lideram essas reclamações? Sandro, vale lembrar que essa pesquisa realizada pelo Procon, ela é feita em âmbito estadual. Então, abrange aí só empresas aqui do estado de São Paulo. As duas primeiras empresas que lideram esse ranking da Top 10, são duas empresas relacionadas aí com viagens e também turismo. E a terceira colocada, fechando o pódio, é uma concessionária fornecedora de energia elétrica aqui do estado de São Paulo. Em todo o ano de 2023, a instituição registrou cerca de 769 mil reclamações em seu canal de atendimentos online e também presencial. Ainda nesse período, foram finalizadas, foram atendidas cerca de 207 mil queixas contra 21.925 fornecedores diferentes. As principais reclamações dos consumidores foram ofertas não cumpridas, dificuldade na devolução de valores já pagos e também no cancelamento de contratos ou na alteração desses contratos. Essa lista divulgada pelo Procon, ela é divulgada todo ano, é uma obrigação, na verdade, da instituição de divulgar. Está prevista em um artigo do Código de Defesa do Consumidor, em que diz que eles fazem essa divulgação com o objetivo de fornecer informações, de divulgar informações e detalhes sobre a conduta desses fornecedores e também sobre os produtos e serviços prestados. Então, é em pró da sociedade, todo ano é divulgado. Nesse ano de 2023, ainda segundo a instituição, tivemos um aumento nos casos de reclamação. Lembrando que essa pesquisa não abrange apenas casos que não foram solucionados, mas todas as reclamações no geral e todos os dados detalhados dessa pesquisa, quem tiver interesse, estiver nos acompanhando, pode acessar o site do Procon. Lá vai ter o top 10, os rankings, o ranking com as empresas que mais tiveram reclamações, também todos os dados detalhados de quantas queixas foram cumpridas, quantas deixaram de ser cumpridas. O site do Procon está passando aqui embaixo na tela, é o procon.sp.gov.br. Está certo, e tem que ir atrás mesmo. E o Procon tem que divulgar essas empresas mesmo para que elas corrijam os seus erros, os problemas existentes aí, as reclamações. Porque é importante para nós, consumidores, porque quando tem muita reclamação, as empresas estão liderando, estão lá no topo, isso daí acaba prejudicando elas. Então, elas têm que corrigir, têm que andar dentro das regras, respeitando o direito do consumidor. Então, acesse lá essa lista completa, é importante. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Um casal foi preso ontem em flagrante, suspeito de tráfico de drogas no bairro Estância Santa Clara, em São José do Rio Preto. Depois de uma denúncia pelo 190, os policiais militares foram até o local onde abordaram o homem e a namorada. Durante a ação, foram encontrados com eles uma quantia em dinheiro, um pedaço do tijolo de Columbia Gold, que é uma variação mais potente de maconha, e diversas porções embaladas e prontas para venda. Os dois foram levados para a central de flagrantes, onde um homem permaneceu preso. A mulher foi ouvida e liberada. Está aí a ocorrência de tráfico de drogas em São José do Rio Preto, polícia trabalhando e mostrando aqui o resultado desta ação. E olha, agora a gente faz um alerta, principalmente para os pais, que têm crianças e adolescentes em casa. A exploração sexual infantil na internet atingiu o maior nível de ocorrências em 2023. Mas com um cuidado simples, os responsáveis podem garantir que as crianças estejam protegidas. Acompanhe. A Elisângela é digital influencer e empreendedora. Ela cria conteúdos nas redes sociais e foi vítima de stalkers. Eles descobriram os dados dela, divulgaram diversas informações pessoais e usaram imagens das filhas da profissional para produzir montagens de cunho pornográfico. Veio um perfil fake com cunho sexual infantil, onde eles pegaram foto das minhas filhas, que são menores de idade, e fizeram montagem, colocaram órgão sexual masculino em suas mãos, outras crianças também, com velho, uma coisa de louco, sabe? Bem nojento mesmo. Depois criaram outro perfil fake com corpos mutilados, cabeças estouradas, sabe? Bem ruim essas imagens. Faziam montagem também. Nessas fotos de corpos mutilados, eles cortavam a cabeça, colocavam a cabeça das minhas filhas, colocavam a minha cabeça. A influencer procurou a ajuda de uma hacker ética. Juntas, elas tentaram descobrir quem eram as pessoas que usavam os perfis fakes e reuniram informações para levar até a polícia. Tudo que eu coletei foi passado para a vítima mesmo, para a Elisa, e para a advogada dela, para fazer o anexo no processo. Pesquisei pelo padrão de escrita, de colagens nas imagens, o padrão de perfis também que ele criava, e aí eu consegui chegar ao autor dos ataques. As denúncias foram feitas na Delegacia da Mulher. Ao contrário do que se pensa, a internet não é uma terra sem lei. E a Polícia Civil fez um trabalho de investigação minucioso para chegar aos autores dos ataques e recolher provas para encaminhar ao Ministério Público. Leva-se um tempo até as empresas, seja de conexão de provedor de conexão de internet, ou seja, as próprias redes sociais, ou empresas de telecomunicações, informar esses dados, dar o cumprimento na decisão do juiz. E ao final da investigação formal, conseguimos apontar quatro autores, sendo um residente no estado de São Paulo e outros três em três unidades da federação, três unidades distintas da federação. O número de denúncias contra a exploração sexual infantil e imagens de abuso bateu recorde em 2023. Foram quase 72 mil queixas registradas em todo o Brasil, segundo a ONG SaferNet. Um dos investigados pelos ataques contra a família de Elisângela pode ter cometido o crime de armazenamento de conteúdo de pornografia infantil. Era nítido o fato de querer ameaçá-la. Eram imagens de armas de fogo, pessoas mortas. Então, indica o fato de querer amedrontá-la, querer limitar a liberdade dela, dizer também que sabia o endereço, onde as filhas estudavam e tudo mais. Outras imagens caracterizam o crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ao transmitir, ao disponibilizar conteúdo de nudez que envolve uma criança. Os pais ou responsáveis devem ficar alerta em relação ao uso da internet por crianças e adolescentes. Mudanças de comportamento repentinas, por exemplo, podem indicar que algo está errado. Além disso, é necessário ter cautela com a exposição dos menores nas redes. O meu conteúdo sempre foi família, sempre foi o meu cotidiano, como eu cuido das minhas filhas, da minha família. Então, tirar elas desse conteúdo é difícil, as minhas seguidoras sentem falta, porque muitas delas acompanharam o nascimento, a gravidez delas, então querem acompanhar o crescimento. Mas devido a tudo isso que ocorreu, eu tirei elas. Hoje é muito difícil elas aparecerem nas câmeras. Tem que tomar muito cuidado, realmente, porque a gente não sabe quem está lá do outro lado. Essas dicas são fundamentais, porque não dá para impedir que crianças e adolescentes tenham algum contato com esse universo tecnológico, que inclusive vai ser a base de novos empregos para o futuro. Já está sendo, mas fiscalizar de perto o que eles veem, o que eles acessam, é com certeza algo que deve ser aplicado no dia a dia. Não pode achar que o filho está conversando só com o vizinho, está conversando só com o amiguinho da escola, pode ser alguém desconhecido e mal intencionado. A vigilância dentro da nossa casa tem que ser constante, realmente, tem que ter orientação, tem mecanismos dentro até do celular, do tablet, para bloquear conteúdos indesejados. É importante esse cuidado aí para evitar a exposição dos nossos figos. Vamos lá, vamos dando sequência. Aqui com o primeiro impacto, tem mensagem do público de casa, estou sendo avisado aqui que está sim de mensagem. Vamos lá, 17981278656. Vamos seguindo nesta tarde de quinta-feira, véspera de feriado. Jaqueline, Dracena, Oi, bom dia. Hoje a minha princesa está completando seis aninhos. Que Deus abençoe muito. Abraço, Sofia. Sofia linda, olha, está no style. A Sofia de Batom. Um beijo para você, Sofia. Maria Angélica de Severinha. Bom dia, Sandro, não perco nenhum programa. Manda beijo para o meu filho. Warley, Fabrício e minha filha, Maria Emília. Adoro o seu programa. Obrigado, Maria Angélica de Severinha. Franciel de Rio Preto. Bom dia, Sandro, adoro o seu programa. Franciel, muito obrigado. Muita saúde e paz para vocês, viu? Quem mais? Carlos Eduardo de Catanduva. Boa tarde, Sandro Pires. Parabéns pelo programa. Pelo que sei, pare não é para rotatória. Eu também aprendi isso. Eu aprendi uma na autoescola, né, Carlos? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Uma rotatória com um pare? Vai saber onde que eles acharam essa brecha aí. Mas vamos torcer para que seja resolvido e fique bom para todas as partes lá. Careca de Catanduva. Manda aqui um abraço para Catanduva, para minha esposa, Thaís. Valeu, careca. Tatuador, né? Tatuador, lembro dele. Desde a outra, aí mandava mensagem. Está me seguindo. Valeu, careca. Um abraço para vocês aí de Catanduva. Agora, meio-dia, 50 minutos, 10 para 1, né? Conhecido também. Daqui a pouquinho, o salvamento emocionante feito por policiais militares de Catanduva de um bebê de sete dias. Você está vendo aí imagem do circuito de segurança. A criança estava engasgada com leite materno. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Estou lá no Instagram. Meio-dia, 52 minutos. De volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo aqui no SBT Interior. Uma moradora de Rio Preto. Vai ser investigada por maus tratos animais. Isso porque ela teria ido viajar e deixado sozinhos em casa, quatro filhotes de gato, dois cães e um periquito. Os animais estavam sem água e sem ração. O local estava sujo e cheio de fezes. Além disso, os bichos estavam cheios de carrapatos. Por conta da infestação, os parasitas invadiram até os imóveis vizinhos. Os animais foram levados para um projeto de resgate, onde seriam avaliados por um médico veterinário e receberiam todos os cuidados. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí, né? A pessoa tem que ter consciência. Vai viajar, deixa com alguém, pede para alguém ir lá cuidar. Poxa vida, hein? Que triste. Bom, agora nós vamos dar dicas para quem quer fugir dos preços altos de peixes na Semana Santa, né? Você que já está vivenciando isso daí no dia a dia, amanhã, sexta-feira santa, muita gente vai fazer um almoço em família, não vai comer carne, vai comer peixe. Aí é a hora do bacalhau, o bacalhau está salgado, né? Está salgado. Então a Larissa Cruz está em uma peixaria aqui de Rio Preto e vai mostrar para a gente quais são as opções que o consumidor tem, né? Porque tem várias opções para substituir, de repente, o bacalhau e se alimentar de forma saudável e gostosa também, né Larissa? Exatamente, Sandro. A gente sabe que o bacalhau aí não acompanhou tanto a inflação, mas mesmo assim é um preço um pouquinho mais alto e nem todo mundo está aí disposto a pagar por isso ou então não está ali dentro do orçamento da casa. Mas a gente preparou algumas opções para o pessoal ter aí, né? Na hora de preparar o seu prato, para passar a Páscoa, sexta-feira santa. E para falar sobre isso, eu estou com a Fabrícia. Ela é diretora aqui dessa peixaria. E a gente preparou até, Sandro, um carrinho aqui para ficar mais fácil para o pessoal de casa entender. Boa tarde, viu Fabrício? O que a gente tem aqui? Tem o famoso, né? O bacalhau. O bacalhau. Boa tarde. E aí a gente começa com costas de bacalhau, R$ 48,90. Dá para começar com bacalhau. Vai ter o filé site, o terceiro melhor bacalhau do mundo. Vai estar R$ 53,90. Dá para começar. Sendo que o outro filé salgado se manteve o preço do ano passado. Mas aí a gente tem bastante opção para aquela dona de casa que não está querendo gastar tanto. E aí o pessoal acaba levando o Pangazios, um filé bonito, por R$ 24,90. Aí a merluza. A merluza tem gosto de bacalhau. A merluza argentina, ela é forte. Então vai ter aquele gostão de mar. R$ 28,90 a dona de casa consegue fazer aí um agrado para a família. Vai dar assim para dar uma substituída para quem não está prudendo. O cação. O cação em posas é famoso. É um peixe do mar. O pessoal leva bastante também. E a São Peter famosa aí da nossa região, o pessoal leva, gente. Ela não custa nem R$ 60,00. Então o pessoal acaba levando sim para dar uma substituída aí. Quando não pode comprar o bacalhau salgado. O salmão ainda sai bastante da nossa fecharia. E aí está R$ 79,90 o quilo. Então também dá aí para dar uma substituídinha. E não deixar de comer peixe nessa Páscoa. E tem também, eu achei muito interessante, Fabrícia, essas opções aqui. Porque elas já vêm na caixinha separadinha. Porque a gente sabe que hoje as famílias diminuíram, né? Está ali às vezes só o marido, a mulher e o filho. Ou então quem mora sozinho, está longe da família, pode comprar essas opções que já tem a porçãozinha. Porçãozinha de bacalhau de salgado, que é prático para a nossa vida do dia a dia hoje. Isso vai por sal na batata, tem preço bom. E aí o pessoal leva bastante. A gente vende muito essas caixinhas de bacalhau morrua, que é o melhor bacalhau do mundo. Só que é aquilo, né, Fabrício? O pessoal não pode ficar deixando muito aí. A gente sabe que o brasileiro deixa para a última hora. Mas a gente percebe, eu vou até pedir para o Gustavo mostrar um pouco o movimento. Está bastante cheio. Está bem movimentado. Gente, dá tempo ainda. Corre para cá. Amanhã a gente vai estar aberto, mas corre o quanto você puder, porque está lotado. Se for aí fazer a sua ceia, né, digamos assim, de sexta-feira santa ou de páscoa, também o sábado. Precisa correr para deixar tudo certo. E prestar atenção também no peixe, ver se está tudo em ordem, para não ter problema. E passar aí um feriado, tudo certinho, com a ceia pronta, com o prato pronto. Isso aí, camarão fresco também a gente tem. Preço bom, o pessoal acaba levando também, aquele pessoal que gosta de fazer uma caramarãozinho frito. Então assim, peixe com a guerra ou vermelha, peixe com os olhos brilhantes, é qualidade, você pode levar. Tá certo. Então, Fabrício, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Pessoal de casa, Sandro, fica aí essas opções mais baratas, mais em conta, para incluir, não deixar de fazer o almoço aí da sexta-feira e da páscoa. Que maravilha, eu amo peixe, independente da semana santa, da quaresma, né? Eu amo peixe, gosto, eu gosto. Você gosta? Nossa, eu gosto até daquela sardinha que vem na embalagem lá. Minha esposa direto faz, eu amo aquilo lá, manjuba. Meu Deus do céu, é um peixinho frito ali, é um molho. Maravilha, tá aí a dica especial para o pessoal, tem para todos os gostos, todos os bolsos. Muito obrigado, Larissa. Tô de olho naquele salmão, hein? Hum, salmão deu um tchauzinho para mim. Ó, policiais militares de Catanduva salvaram um bebê de sete dias que estava engasgado com leite materno. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro estaciona na frente de um estabelecimento comercial. Um homem desce do banco do passageiro com o bebê desacordado no colo, gente. Imagina o desespero. O policial inicia imediatamente o procedimento de primeiros socorros para reanimar a criança. Foram quase dois minutos até que o bebê voltasse a respirar. Ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital São Domingos, passou por atendimento médico e está bem, graças a Deus. Esse caso aconteceu segunda-feira à noite, né? Mas as imagens só foram liberadas agora, né? E a gente aproveita o espaço aqui para dar parabéns, né? As nossas palmas aí para o cabo Ricardo Marques da Silva e o cabo Júnior César Duarte, que agiram prontamente e salvaram essa criança. Obrigado em nome de toda a família. Meu Deus, imagina o desespero aí dos familiares com esse bebê, hein? Ai, meu Deus do céu, olha. É um risco muito grande porque as crianças nessa fase aí ainda estão aprendendo a amamentar, a amamentar, a tomar o leite. Não é fácil não, o sistema está ainda em aprendizado, né? E pode acontecer, tem que tomar muito cuidado. Parabéns, Polícia Militar aí. E olha, agora nós vamos aos destaques do programa da Mira de hoje. A partir das seis e meia da noite. Fala, Mira! E aí, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, às 18h30, você vai ouvir música de qualidade no programa da Mira com a Regina Benedetti. Tem também o nosso Real ou Farsa, onde vamos desvendar mais um vídeo da internet. E o Cartas do Destino, trazendo uma história cabeluda de traição. Tudo isso, regado a muito bom humor, às 18h30. Eu espero vocês! Valeu, Mira! Não perca, então, às seis e meia da noite aqui no SBT Interior. Tem mensagem? Lógico que tem. Esse povo não abandona a gente. Está aí, ligadinho no WhatsApp, na rede social também, no Instagram do Sandro Pires. Carlos de Selvíria, Mato Grosso do Sul. Sandro, assiste seu programa todo dia. Não perco um, nenhum episódio. Valeu, obrigado! Viu, Carlos? Joinha para você! Lindalva de José Bonifácio. Bom dia, Sandro! O ladrão de salame deveria ficar preso pelo menos um mês. Pelo menos um mês. É isso daí. Também concordo. Pelo menos um tempo. Deixar solto não dá certo. Adriana de Onda Verde, acompanho vocês todos os dias. Parabéns pelo trabalho. Obrigado! Adriana, Onda Verde. Beto de Lavinia. Bom dia, Sandro! Essa é a minha sobrinha, Valentina. Linda, olha! Vestida de coelhinha. Né? Eu não sei se foi montagem que fizeram, mas ficou legal. Quem mais está com a gente? Marcos! Estamos no almoço e ouvindo o seu programa. Que maravilha, Marcos! Obrigado, viu? Quem mais? Tem mais mensagens aí do povo de casa? Pessoal de toda a região, né? Raul Luiz, Martim Milano, quem mais? Carlos Alexandre, Lúcia Helena. Tem um monte de gente também na minha rede social. O Silvio Mazzara, lá de Prudente, também está junto com a gente. Quem mais? Quem mais entrou aqui na minha rede social? Carlos Tamarindo, Vanessinha1711, Maria da Silva, André Siqueira, o cabeleireiro das estrelas. Valeu, André! Um abraço! 1 e 2, agora o primeiro Impacto Interior fica por aqui. A gente volta amanhã, às 11h30 da manhã. Um beijo grande no coração. Boa viagem para quem vai ficar. Assista a gente, para quem vai viajar. Boa viagem, amanhã ao vivo, 11h30. Tchau, gente! Tchau, gente!